Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Seja bem-vindo ao Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. E aí, como que o cego sabe o que vai comer? Pergunta dá o que pensar, mas a gente tá falando de comida. Estamos aqui num hotel, café da manhã. Sabe aquele café da manhã bom de hotel? Você gosta? O que você gosta num café da manhã de hotel? O que não pode faltar pra você num café da manhã de hotel? Eu vou tirar aqui a máscara. Já que a gente preparou uma mesa com comidas que eu não sei. O que é que eu vou provar e tentar adivinhar? Foi a forma que nós encontramos de brincar de o que os cegos... Como é que os cegos sabem o que vai comer? E aí? Eu não tô sabendo nada que tá aqui. O cheirinho é bom. Tava melhor antes, acho que ter dado uma esfriada. Por onde eu começo? Começo pela sua esquerda. Isso aqui? Isso. Com a mão mesmo, vamos ver. Ah, isso aqui é mó. Hum, bom. Isso aqui é um coração. Exatamente. Isso aqui. Ponto. Ponto. O objetivo não é comer tudo agora, porque isso não vai demorar século. Eu vou comer com calma aí depois. Não vou estragar a comida, gente. Tô gostoso, hein? Isso aqui é um presuntinho, ó. Só no tato. Só no tato. Eu confundo, às vezes, presunto, mortadela. Ó. Queijinho prato. Vamos lá. Qual queijo você prefere? Queijo prato ou queijo? Eu preferia queijo mina. Tô gostoso, hein? Hum, olha aqui, ó. Queijo mina, amigo. Que bom que você preferia, tá aí. Tá aqui, amigo. Ó. Só de tocar. E você que está assistindo, você consegue comer, você enxergar e saber o que quer? Você está comendo só de tocar? Claro, eu sei não ter café da manhã, então... Dá uma facilitada, né? Eu entender que eu vou ter um queijo. Não é uma refeição que eu não faço a menor ideia do que vai ter. Acredito que em algum momento vai ter um queijo, então facilita. Mas só tocar dá pra saber. Beleza. Cuidado aí que o do lado é no garfo e faca. Quer dizer, se quiser encostar lá dentro. Não. Cadê o garfo e faca? Na tua esquerda. Em frente ao outro prato. É, eu não sou muito fã de comidas que ele garfo e faca no que foi da manhã, mas às vezes é bom. Será que eu quero aquele negócio de salsicha? Comida americana, assim, ovo, por quê quê? Vamos ver. Eu acertei que era salsicha, eu achei sentido o cheiro. Sabe que parece molho de cachorro-quente? Ah, mas é... Parece cachorro-quente, velho. Ah, tem mais uma coisa que eu não consigo indicar. Tenta de novo aí, pega só do teu lado direito pra frente. É ovo. É ovo, é isso aí. É ovo. É ovo salsicha. Ah, ovo salsicha, é que você comou legalzinho com o seu tempo. Tem uma bebida na sua mão direita aí. Que errou. Cuidado que tá cheio, compa. Vou tentar pelo cheiro primeiro. É um suco... Não tá adoçado de laranja. Matou. Pô, gostoso. 100% até agora. Tá bom. Quero ver agora, agora é mais difícil. Ah, vai vir um monte de bolo de coisa que não sei o que que é. Nossa, gostoso o suco. Vamos ver. Você não botou nada de doce, né? Botei. Tá aí? Não, mas você botou no suco? Ah, não. Não, tu ouviu como é que a gente, cara, se acostuma, cara, a tomar coisa sem doce? Pô, suco de laranja tem que ser natural. Não, mas eu tinha mania de botar doce em tudo. Caramba, ferrou. Ai, fruta, eu não gosto de fruta. Melancia, cara, tô fora. Errado, não é melancia, esse é o primeiro erro. Pô, mas é... Não, tem que provar, Marquinhos, não tem aceto fora, não. Uma mensagem que você tá dando pros seus seguidores. Seus seguidores infantos juvenis têm que comer fruta. Que que é isso aí? Não, isso é abacaxi. Boa. E o outro? Qual é o outro aí? Mamon. Errado. Não é mamon. Mais uma chance. Ué, não é mamon. Vai ter que comer até acertar. Também não é mamon ou melancia? Não, é mamon ou melancia. Vai ter que comer até acertar. Pô, tem gosto dos dois. Melão. Melão, bingo. Ah, tudo parecido, vai. Ô cara de sofrimento pra comer a fruta, hein? Não, eu não gosto. É que eu não gosto, tô comendo aqui é bom. Então, essa minha cara engana. Não é cara de sofrimento, não tô achando horrível. Apesar da cara parecer horrível. Não é, mas não é. Não é horrível, só... Só não é seu preferido. Não é meu preferido. Esse você já comeu. Ah, é o abacaxi. Isso aí é o quê? Isso aí é como um bolo, parece um bolo de casamento, ó. É. Tô desmanchendo, suja a mão toda. Ó, você come um melão, depois come um bolo. Tá no paraíso? É um bolinho bom. Chocolate. Chocolate. Agora o que tem por fora, não sei. Eu também não sei não. Eu acho que é meio que um leite condensado, alguma coisa assim. Não, acho que é uma coisa... Não, não é tão... Ah, não sei. Acho que o leite condensado. Foi bem, hein? Só riu na fruta. Pô, cara, foi bem? Ah, não. Falta alguma coisa ali na tua esquerda. Desculpa, eu não vi. Não, não. Não, não. Meliquei o dedo todo. É onde? É... No prato aí, nesse prato aí. Aí, aí, aí. Ah, tá. Esse é com o seu outro... Outro coração ali. Esse aí, pelo formato, é fácil de matar. Ah, já sei o que que é. Pão de queijo. Pão de queijo. Ah, que ela disse que eu não gosto de pão de queijo. Pô, você gosta de quê? Não, não é que eu não gosto de pão de queijo. Eu vou comer, pra você ver. Não é que... Por exemplo, eu não... O que eu não comerei aqui de jeito é uma banana. Mas pão de queijo, eu acho que tem o de quente. Você gosta menos pão de queijo do que as pessoas gostam. Ah, isso. Não. Não gosto horrível, claro que não. Mas eu não perdi esse... Pô, Dudu, pega mais um montão de pão de queijo pra mim. Peixe o prato. Pô, cara, foi bem. Foi bem, foi bem. Foi bem. Não, só riu o melão. 90%. Mais. Só tinham 10 coisas. E aí, aprovado? Pô, aprovado. Então é isso. O que vocês acham? Acho que eu fui bem. Vocês conseguiriam acertar. Então, viu como o cego sabe o que vai comer? Tem que saber. Eu vou encerrar o vídeo pra gente poder tomar o café da manhã, porque hoje tem evento. Tem que convidar o Casimiro, o Cazé, pra fazer um react desse café da manhã aqui. Ah, então, vamo lá. Pedir pra galera marcar ele nos comentários aí. Então marca pra gente fazer um react. Pra fazer um react. Como esse. Você nunca viu. E aí, eu. Tchau, tchau. Criança, não falem de boca cheia também. Ah, é feio. Verdade. Tchau, tchau. Obrigado.